Música Pare um pouco pra pensar Sinta o amor que eu tenho pra lhe dar Venha abra o seu coração Venha sentir um pouco de emoção Com o olhar eu me apaixonei Seu telefone eu não perguntei Mas o tempo passou Meu coração por você perguntou Mas o coitado se entristeceu Com a resposta que sua mente lhe deu E muito triste a lhe esperar Pela cidade eu vou lhe procurar Baile de charme eu não achei A minha gata não encontrei E no forró eu não vou procurar Pois minha gata lá não está E no pagode eu não vou encontrar Encontrar não é chegada a se requebrar Num baile funk eu a encontrei A gata por quem eu me apaixonei Pare um pouco pra pensar Paparipa e sinta o amor que eu tenho Pra lhe dar Venha pro seu coração Venha sentir um pouco de emoção Pare um pouco pra pensar Paparipa e sinta o amor que eu tenho Pra lhe dar Venha pro seu coração Venha sentir um pouco de emoção Olho no olho, um clima no ar Roste colado, pronto pra lhe beijar O suor corre entre as mãos Sinto em meu peito, pulsar o coração Beijo na boca, carícia de amor Apaixonado por você eu estou Mas o destino conosco apontou Mil maravilhas, o meu sonho acabou Demorei muito pra te encontrar Quando te encontro com outro tu está Meu coração por você disparou No paredão estava o meu amor Pare um pouco pra pensar Paparipa e sinta o amor que eu tenho Pra lhe dar Venha pro seu coração Venha sentir um pouco de emoção Pare um pouco pra pensar Paparipa e sinta o amor que eu tenho Pra lhe dar Venha pro seu coração Venha sentir um pouco de emoção Venha pro seu coração 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 Venha pro seu coração